Música Estudante ensino básico e território nacional se reta merenda escolar, o folha instantânea o satanulo-rascangrua, cada lorom. Lê-ru se reunião do Conselho Ministro Quartanê, governo aprova o projeto e o decreto-lei com o novo programa merenda escolar, lê-ru-lê-ru haça subsídio alimentação, cada lorom, o estudante Ida Rosentavo Ratnour-Singrua, nebe apresenta o seu ministro da Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho, no ministro da Educação e da Aventura do Desporto Armindo Mayan. Ministro da Presidência e do Conselho Ministro Fidelis Manoel Leite Magalhães Ateten, diploma Nê e Objetivo atua segura direito estudante Baháhan Lolloron, o saudável no desenvolve estudante Sirneca Coutac atua estudante Nebe Matenek. Mãe, ministro da Educação e do Conselho Ministro Fidelis Manoel Leite Magalhães Ateten, ministro da Saúde, ministro da Educação e do Esporte, ministro estatal, a gente tem que proatibilizar para garantir qualidade para que a gente tenha que ver a gente que vai ter a gente. Porta voz governamos explica implementação merenda escolar durante ne, lá ou ladun dia, tamba a hang nebe estudante Sirneca Consumo Ladunia Nutritivo. Doutro, ministro da Educação e do Conselho Ministro Fidelis Manoel Leite Magalhães Atletico populations, Exemplos são os exemplos que a gente tem que fazer a qualidade de saúde. A gente tem que fazer a qualidade de saúde, a comunidade, a igreja, a autoridade local. A gente tem que garantir a qualidade de saúde e a qualidade de saúde. A gente tem que garantir a qualidade de saúde e a qualidade de saúde. A gente tem que garantir a qualidade de saúde e a qualidade de saúde. A gente tem que garantir a qualidade de saúde e a qualidade de saúde. O Programa Merenda Escolar não governa a prova da escola de ensino básico roto e do território nacional, tanto a escola pública quanto a privada. A gente tem que garantir o reconhecimento do Ministério da Educação e da Juventude no Desporto. Enquanto a implementação de merenda escolar, a gente tem que garantir o governo e o território nacional. Cada estudante tem o subsídio de alimentação. A gente tem que garantir a qualidade de saúde e saúde. Agustin da Costa, Adérito Ximenes. Amém.